Atenção, largada para o terceiro páreo clássico Ministério da Agricultura. Beauty Harlan tomou a ponta, tirou um corpo de luz de vantagem, é palmania, segundo horóscopo, próxima corre em terceiro. Vão para o final da reta aposta, Beauty Harlan ponteiga, tem um corpo todo, é palmania, segundo, há um corpo, horóscopo, corre em terceiro. Então, entram pela variante, avança a palmania, Beauty Harlan tem pequena vantagem, a palmania avança por fora, botou do lado e já livrou vantagem, tem cabeça, pescoço, Beauty Harlan, segundo, afastou-se, horóscopo, em terceiro, segunda metade da variante. Beauty Harlan mantém cabeça de vantagem, voltou a palmania, as duas agarradas, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, é a hora da verdade do clássico Ministério da Agricultura. É palmania por fora, Beauty Harlan por dentro, Beauty Harlan tem vantagem, avança a palmania, é palmania, Beauty Harlan, brinham pela primeira colocação lá por dentro, Beauty Harlan tem vantagem, sacou meio corpo, agora num corpo inteiro, é palmania, corre em segundo, muito longe, horóscopo em terceiro na ponta, Beauty Harlan, do Aras Anderson, mantém firme agora, dois, três, quatro, cinco corpos de vantagem, vai levar, o clássico Ministério da Agricultura levou. Cruza uma faixa final, primeiro, Beauty Harlan, segundo, o Apple Mania, terceiro, horóscopo. Anunciamos o Beauty Harlan, do Aras Anderson, com o Ederson Fernandes, vamos aguardar o placar.